No jogo da história do Corinthians em Capivari, a festa foi da Fiel. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Pela primeira vez, o capivariano disputa a Série A1 do Campeonato Paulista. Mas foi preciso esperar 11 rodadas para a pequena capivari, de pouco mais de 50 mil habitantes, sentir o que é jogar na elite do estadual. Depois de enfrentar como visitante Palmeiras e São Paulo, o capivariano tem a honra de receber o Corinthians, adversário que nunca antes tinha enfrentado. Eu me formei a grande base, o meu primeiro título foi em Veranópolis, dobro ou triplo. Tite trouxe a capivari o que tinha de melhor. As únicas ausências foram Gil e Elias, convocados para a seleção brasileira. Não é fácil enfrentar um time assim, ainda mais com um jogador a menos. No meio do primeiro tempo, Renato Augusto roubou a bola de Oliveira, disparou e só foi parado pelo goleiro Douglas, que tocou a bola com a mão fora da área e foi expulso. O capivariano resistiu até os 42 minutos, quando Renato Augusto enfiou para Emerson fazer um a zero. No minuto seguinte, Guerreiro contou com a ajuda do desvio na zaga para marcar o segundo. Fez um grande primeiro tempo, criou as oportunidades naquilo que é característica da equipe. Ela triangula, ela troca muito passe, ela infiltra bastante. Mesmo com as mudanças da equipe, a característica se manteve. E nisso ocasionou, inclusive, a expulsão do jogador adversário. Conseguiu continuando, colocando o volume, terminou 2 a 0. Apesar da desvantagem no placar e com 10 em campo, o capivariano fez tudo o que podia para complicar o Corinthians. A sorte ajudou quando o Cleiton Domingues errou o chute e mesmo assim a bola morreu no cantinho de Cássio. O gol deu esperança, mas Guerreiro acabou com ela ao marcar o terceiro. Wagner Love, que entrou no lugar de Jadson, podia ter feito o dele também. Teve chances para isso, mas não foi desta vez que ele balançou a rede pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Quem não desperdiçou foi Fernando Lombardi, que de cabeça diminuiu para o capivariano. No segundo tempo ele perdeu bastante oportunidade de gol e teve uma desconcentração na bola parada que acabou determinando um placar mais ajustado. Na primeira vez em que enfrentou o Corinthians, o capivariano saiu de campo derrotado. Mas pelo menos conseguiu um grande feito. Foi o primeiro time a marcar dois gols na equipe de Tite nesta temporada. Antes da bronca ela vem o enaltecimento de uma grande campanha. Mas antes da bronca ela vem o reconhecimento de mudanças de peças e mantendo o padrão. Mas antes da bronca vem toda uma mobilização e por vezes tempo curto de recuperação que os atletas estão tendo e estão fazendo e estão incorporando. Antes da bronca vem o reconhecimento inclusive de que eles estão sendo pressionados pelo técnico, mas tem tido a capacidade de dar resposta dentro do campo. Depois de tudo isso, vem a comunidade. Uma bronca em que Tite garante que também estará incluído. Já tive uma parcela de contribuição porque eu coloquei dois atacantes centrais também, com dois homens mais abertos, com o segundo volante para sair, para infiltrar. Até porque é característica também. E para mim ficar testando e conhecendo os atletas em diversas, em diferentes funções, em diferentes formações. Danilo pelo lado, Emerson do outro, Wagner Love e Guerreiro. Nós estávamos com três atacantes, um articulador, um segundo meia que saia, com dois laterais saindo. Então serve para ter uma bronca para o técnico também.